Está chegando a maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter, que está na 44ª edição. O evento começa sábado 4 de setembro em Esteio, Rio Grande do Sul. Durante nove dias de programação, o espaço oferecerá a diversidade da produção das agroindústrias familiares. Nos 7 mil metros quadrados do pavilhão da agricultura familiar, o visitante vai encontrar queijos, polpas, mel, vinhos e espumantes, plantas, artesanato e outros produtos ofertados por 228 expositores. O Ministério da Agricultura informa que, para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores, a Expo Inter deste ano terá um público limitado a 15 mil visitantes por dia, que terão que cumprir protocolos de saúde, como o uso de máscara obrigatório. Também haverá pontos de higienização com dispensers de álcool gel e lavatórios de mãos, espaçamento de um metro e meio entre as bancas e monitores fazendo abordagens educativas sobre a prevenção contra a Covid-19. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.